Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines Parabéns um vídeo Paladins Pois é paladins E é isso que a gente vai jogar hoje Basicamente Eu já vi os champions todos Eu não vou estar aqui ver mais champions E essas coisas todas Olha temos um Um novo champion mano What the hell? Willow What? Willow? Sério? Pá Deixa lá ver então o que é que a Willow faz Portanto Bora lá ver o que é que a Hello, hello faz Pá é assim Nem sabia ok Porque como vocês achavam Eu gravo sempre isto Quase semana a semana É quando eu faço as gravações Pronto ou a noite De vez em quando a noite Ok pronto Como vocês veem-me que a blusa da técnica Aquela blusa branca que eu uso E há isso Isso é quando eu banho a noite ok Tipo E tenho tempo Que posso para a gravação What the fuck é isto? Ai ela voa Ai ela voa What? Ela pode voar E não dá voa Não dá voa E não dá voa Não dá voa Não tá mal não dá mal Bem o jeito aqui Voltar para a aula Vou-vos começar agora então aqui A ir aqui para o treinamento Mas agora para o treino de escolta É assim que vai fazer um treino de escolta Para ver que Já joguei escolta Já joguei naquela live stream Já estive a jogar offline E as cenas todas Mas eu quero trazer para vocês Tudo o que vocês digam assim É disponível para jogar Já vos mostrei os champions Agora vamos aqui para os treinamentos E eu gosto do Victor Eu tenho que trocar de personagem Porque o Victor já está Eu gosto de jogar com o Victor Mas eu quero atingir O 7500 moedas Para comprar depois O outro champion Que era como é que ele se chamava Agora não me lembro o nome Mas pronto Eu quero comprar-lo Só que acho que só tem 5 mil moedas E tal Portanto agora vou ter que Vou ter que fazer dinheiro Vou ter que Digamos que este é o tempo Que é pouco que eu tenho Para jogar e ganhar dinheiro Só que não sei Eu tenho que ver isto muito bem Não sei se estou a gastar para aqui Acho que está ali o Brown Acho que é o Brown Falei A força do time é cada membro A força do time é cada membro Isso não dá para trocar de câmera? Não Oi Flank left Não deu sim Oh Zé Oh Zé Não dá muito aqui? Não Matriz Isto não é CS Ok? Isto não é CS Ok? Isto não é CS Isto não é CS Prepare propósito Oi? Terei aqui um bug? O que foi? Não dá para buscar para ali não Points de spawn em 15 segundos Se eu chegaria para o peito do dinheiro Não posso ir para o peito do dinheiro O que está a fazer? Não dá para ver se mudou o dinheiro O que? 5 4 3 2 1 Points de spawn E assim Começa O único que é que estás? Escorto O pão 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 18 18 19 20 18 20 20 19 Oh meu Deus! Merda! Espera! Jeric! Dê-lhes o inferno! Nós somos mais fortes juntos! Nós somos mais fortes juntos! Veja o inferno! Obrigado! Vamos! É o inferno! Oh! Fala sorte! Oh! É o inferno! Demolidor! Comprei isto! Recebe 10% de coragem e sinal dos jogadores! Isto é o quê? Point spawning em 15 segundos! Aumenta a cedência em que você correja a sua suprema! E eu pode ser isto! Está bem! Está bem! Está bem! Tá bem! É isso! O que é isso? Caraca Caraca Eu não tinha ninguém a comprar mano. Os gajos é OP mano. E nem o vi mano. Os gajos a dispararem contra mim e tu nem os viste. O que é isso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4 e... Oh! Ganhamos Gigi e ah, pumba na mesa. Ah, não. Ooh, it's me! Victor! Ah jesus estava quase a limpá-lo mas pronto está fecho agora vamos aqui ao jogar temos aqui treinamento nem igual temos treino de sobrevivência e treino de cerco temos aqui ainda o personalizado que é tipo servers e temos um novo modo de jogo que é casual ok você precisa ter ao menos 12 campeões ao nível 4 ou acima perco competitivo ok pronto é assim essas coisas um gajo já sabe né mas pronto pessoal se calhar vim a dar aqui é um tanto de sobrevivência que vocês dizem eu acho que não acho que não dá pessoal não dá mesmo eu queria ir mas acho que não dá também o vídeo um bocado curto mas eu prefiro assim ok porque basicamente para estar a fazer um treino de sobrevivência isto iria para um lugar digamos assim o vídeo e eu não quero estar a fazer isso ok por isso pode deixar isso para um próximo próximo vídeo bem cá por aqui o saldo já serve remetem o like ok eu até vou começar agora a pedir uma meta de likes porque a gente é conseguido atingir os likes ok pessoal é uma coisa que eu tenho que começar a falar mas depois eu irei falar disso um vídeo à parte ok que não tem nada a ver com isto mas pronto fica por aqui pessoal espero que tenham gostado aos outros produtos e tchau tchau E aí 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 Obrigado.